Bora, mozinha! É muita melodia! Que na costela, hein? A costela magoa qualquer um! Ah, meu Deus do céu! É marreta! Aaaaaaah! O bato da peste na cabeça mesmo, véi! Oh! Eu vou dar tanta marretada na sua cara! Aaaaaah! Devagar, nego! Tenho dois filhos! Que é Gokubre, que desgraça! Oh! To knock-down, Joey, for Santos! Take-down! Ela tá ganhando no Biribolo, irmão! Cozinhar! A barriguinha, pra amolecer o cocô, hein? Pega ele, frita ele, faz purê! Rapaz, é desumano, cara, vou pegar um rapaz desse pra lutar! Você me pegou de um dia que eu tô bom! Você me pegou de um dia errado, meu irmão! Toma na lombriga! Não é apanhado não, pelo menos dá um mu aqui! Cabecinha de guidão! Aaaaaah! Toda pancada dele, eu defendo e fico mole! Tá doente, tá com virose? Aaaaaah! Rapaz, esse chutinho aí de balé! Como é, amigo? Pega aí esse chute na cabeça! Aaaaaah! Pera aí, amigo! Ela é brincando! Acho que eu tô brincando! Toma, do pai do vídeo! Tchau! Faux papo na boquinha de kekak! Aaaaaah! Aí foi bem na boconha, hein? Faneu o perfecto! Tá valendo! Pega aí, do Manuá! Quem sabe, amigo? Calma aí, Tiki Wink, relaxa pedo! Tchau! 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 Aí na boca! Aí na boca também! Pegou, véi! Oh! Frag na pendicite! Oh! Me! Oh, man, o que um pouco... Eu te comi na marreta! A bit wobbler! Ah, uma delício! Opa! Apeio que o cara quase me pega aqui! O que é, chão? AAAAAAAA! AAAAAAAA! Que careje você tem! E pra finalizar, é um lendário! É teu homem de... DE GRAAAA! AAAAAAAA! AAAAAAAA! Ator! That's it! FATALITY! Oh, meu Deus! Tiago! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Fechou comigo ficar assim, ó... Sem queixo! Nem doeu! Só tremei!